E aí turminha, alguma demais ou não? Ó, tô com o Twitter do som queimou, não tá saindo som nem nada Comprei o reparo, tá? Antes, pra poder ver se o problema era no reparo Eu tava conferindo ali o capacitor, né? Ou resistor, capacitor, resistor, capacitor Como que eu fiz isso? Eu simplesmente tirei o capacitor, cortei fora ali E, ó lá, liguei o positivo e negativo direto na saída do Twitter Mesmo assim, nada de funcionar Sendo assim, meu Twitter é um JBL CLNST400, tá? Black E aí eu comprei o reparo, né? R, de reparo, ST400, originalzinho, JBLESC E eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a troca do reparo em casa Bem pessoal, ó, essa pecinha aqui que eu tirei pra poder testar lá Aí até quebrou, mas esse aqui é bem baratinho Especificação disso aqui, pessoal Realmente, assim, eu confesso que eu sou cru Eu vou chegar lá no lugar e fazer o que é Me dá um desse aqui Pra que que é? Pra Twitter Bom, a gente tem quatro parafusos em Philips Que já tirou lá da caixa E aqui dentro, ó, desses buracos A gente tem mais quatro parafusos Philips Então, aqui ó, básico Ó Saiu não Comprido pelo jeito Tá, vamos afrouxar todo mundo aqui primeiro Que a gente vai ver o que acontece Pronto Soltou Deve que dar uma agarradinha O parafuso não sai por causa disso Bom, pessoal Aqui nós temos aqui no corpo O esqueminha aqui do reparo Vocês vão fazer isso aqui, ó Tá Esse aqui é um Twitter diferente Ele tem esse parafuso aqui que segura O reparo também Tem que soltar ele também Por que, pessoal? Tem kit que não precisa de soltar não, tá? Tem Twitter Só que não é desse modelo São modelos aí de concorrentes, né? De outras marcas Por assim dizer Agora a gente soltou aqui Tirou Tá? Muito pouca a construção desse Twitter aqui Pessoal, o seguinte Aqui, ó Nesse buraquinho aqui Nesse Nesse vinco aqui, ó Nada 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 De sujeira, tá? Então, certifique-se que vocês estão mexendo Em um lugar adequado Nós vamos pegar o reparo Reparo Idêntico Certo? E se a gente for olhar A coloração do cobre Tá diferente Não sei se tá dando pra ver um pouquinho Mas Ó Do cobre Não tô falando amarelinho Laranja Não tô falando do fio Do cobre Não sei se na câmera tá pegando Mas Esse daqui Tá bem escuro E a gente vai Montar de volta Cuidado pra não amassar Então encaixa Vocês tem que Ó Bem de leve Encaixou Pegar o Torpedo aqui, né? Ó Põe ele aqui de volta Vai apertar aqui Igual Vocês viram Que a gente tirou Nós vamos apertar Pra Travar, né? Parafuso gigante De roda de carreta Aqui Aí pegou Aperta Bacaninha aqui Aí deixa bem apertado Travou tudo Mesma coisa Nós vamos pegar a capa aqui Lógico, né pessoal? Não é que vocês apertarem Vocês alinham os furos Ó Meu ficou um pouquinho Desalinhado Já alinhou já Bem pouquinho Já tá alinhado E Ó Aqui que encaixa Eu tenho até o Negocinho que trava Aqui na casinha Travou Joga os parafusinhos Aqui dentro Não precisa de apertar Igual um parafuso de roda De carreta Só encostar Tá bom Ó Encostou Acostou Isso aqui eu não acertei o furo Não Aí agora acertei Acostou Acostou Agora pessoal Nós vamos pegar aqui Ó Vou ali ligar o som Uma música qualquer Pronto Agora eu vou pegar Subir aqui Eu vou fazer a ligação Que tava No sisteminha Tá Ó O Twitter já tá funcionando Ele tá soprando O de lá Ele fica Ó Deixa eu Abaixar aqui Vou pôr no rádio Vou tomar um direito Toral Cadê o rádio Bom Coloquei ele pra procurar Uma estação Não vai achar Porque Eu não liguei A antena Eu não tenho A antena O remoto Eu uso no módulo Então Deixa eu ir lá Estação Cachoeira Vou colocar Esse que tem vermelho Aqui o meu A ligação É positivo Então Ó Vocês apertam Aqui ó Ó E põe o fio Aqui dentro E solta Lógico O capacitor Eu monto aqui No positivo Lógico Que Aqui é um teste Eu não vou usar Sem Mas é porque Ó Já tá funcionando Já Escuta Tá vendo Tá funcionando Já Ó Tá funcionando Ele fica Soprando A função Do Twitter É limpar O som Só que Eu preciso Procurar O capacitor Pra eu poder Fazer a ligação Vou procurar Eu não sei Acho que eu tenho Guardado aqui Deixa eu procurar Mas se eu não Achar É só eu Pôr uma perninha No positivo Ó Imagina que o fio Tá aqui sobrando Meu dedo Ó Uma perninha Aqui Tá A outra perninha É um pedacinho De fio E liga ali Na saída Do Twitter E Tá resolvido Tá Tá pronto Vocês viram aí Que Sem cortes Não gastou Dez minutos Pra fazer Então Aqui o Magal Mexe com tudo É com motor Diesel Gasolina É com som É com injeção Eletrônica Com carro preparado É com moto Se esse vídeo Foi útil pra vocês Dá uma moral Inscreve no canal Um grande abraço Aqui a todos com Deus E até a próxima